Lente Canon RF 35mm f1.8 IS Macro STM Que nome grande, hein? Hoje no canal dos Irmãos Marios Olá pessoal, se você está chegando agora, clica aqui em se inscrever para saber tudo sobre fotografia, filmagem, lives, tudo sobre o mundo do audiovisual 35mm é um padrão de mercado da fotografia é uma das distâncias focais mais utilizadas nesse mundo do audiovisual para você ter uma ideia melhor de como é a distância focal de 35mm em relação ao seu ângulo de visão é mais ou menos 50 graus esse é o seu ângulo de visão que é mais ou menos o ângulo de visão que um ser humano consegue prestar atenção mais ou menos 50 graus Ah, para colocar a lente na câmera, você alinha o vermelhinho o risquinho vermelho com o vermelhinho na câmera encaixa e rosqueia Olha, do ângulo de visão de onde eu estou me filmando aqui 35mm seria um pouquinho mais fechado do que o ângulo de visão que eu estou filmando f1.8 quer dizer que é uma lente muito clara que você consegue fotografar ou filmar em ambientes com iluminação muito baixa com pouca luz você consegue obter imagens muito boas além disso, f1.8 quer dizer que você consegue muito facilmente aquele efeito de desfocar o fundo que muitas pessoas querem na fotografia IS quer dizer que ela tem estabilização de imagem dentro dela ou seja, para vídeo é uma coisa muito interessante porque às vezes você dá uma tremidinha ou outra e dentro dela ela tem um motorzinho, ela tem um conjunto aqui que ela tenta compensar essa tremidinha sua ela tenta estabilizar a imagem IS de Image Stabilization eu vou mostrar para vocês também a diferença que faz estabilização de imagem eu estou filmando agora sem estabilizador de imagem eu estou dando umas tremidinhas aqui e aí está tremendo um pouco agora eu vou ligar o estabilizador de imagem liguei o estabilizador de imagem eu estou meio tremelique hoje é, deu uma melhorada mas em 35 minutos até a gente não consegue perceber tanto assim eu acho mas olha, a capacidade macro dela vamos ver aqui aqui mais ou menos aqui eu consigo focar acho que a partir daqui eu já não consigo mais focar aqui já consegue focar já consegue focar a distância mínima que ela precisa para conseguir focar é de somente 17 centímetros ou seja, muito próximo do objeto ela já consegue focar e te dar uma imagem então essa é a capacidade macro é a capacidade de você fotografar coisas muito próximas objetos muito próximos e numa proporção que você consiga ver bastante detalhe aí vocês viram quando está fotografando bem próximo assim olha como a minha mão está velha minha mão está seca vou tirar uma foto da RP tirar uma foto aqui do menu da RP quando ela está fazendo fotografia macro esse cilindro aqui, as lentes ela vem para frente aqui, esses vidros aqui quando ela está fotografando de longe não é fotografia macro ela recolhe esse cilindro algumas informações técnicas sobre a lente a distância mínima para focar é de 17 centímetros o tamanho do filtro é de 52 milímetros ela tem um tamanho de 7 centímetros e é uma lente leve, pesa somente 300 gramas eu vou explicar aqui os 4 comandos que ela tem diretamente na lente ela tem 2 chavinhas e 2 anéis nas chavinhas você pode escolher se você quer foco manual ou automático você seleciona diretamente na lente e você também consegue selecionar se você quer estabilização de imagem ou não você pode ligar ou desligar a estabilização de imagens nos anéis, esse anel aqui mais próximo do corpo da câmera você mexe no foco, foco manual e esse segundo anel aqui, que é o anel das lentes RF é o anel de controle nas lentes RF você consegue colocar um controle aqui ISO, foco automático vou mostrar para vocês nas câmeras EOSR você consegue setar o que esse anel de controle vai fazer onde é que você faz isso? aqui no último menu aqui da câmera, EOSR, EOSRP, R6, R5 tem customized dials, aqui ó, em português é personalizar seletores então você clica aqui, você pode personalizar o que vai fazer a rodinha de cima e essa terceira opção é o que vai fazer o anel de controle da sua lente você pode clicar aqui e você pode selecionar se vai alterar a abertura, alterar o tempo de exposição é o ISO, compensação de exposição, enfim, tem alguns comandos aqui e ela é uma das lentes mais baratas RF, de mount RF da Canon eu recomendo fortemente, se você tem uma câmera RP ou EOSR eu recomendo muito comprar essa lente porque ela é acessível perto dos preços, claro, das outras lentes RF que são muito caras, né? então ela está sendo assim, eu acho o melhor custo-benefício nesse momento essa lente aqui, pelo tanto de coisas que ela faz vocês viram aí, ela tem IS, é macro, 35mm, é uma lente clara é uma lente já atualizada para o mount RF, né? então pelo preço, eu acho que vale assim e assim, ergonomicamente falando, ela fica muito bem balanceada numa câmera EOSR, EOSRP eu gostei bastante, e assim, de mount RF, ela é a minha lente preferida inclusive eu só comprei ela até agora de mount RF as outras lentes da Canon, eu uso todas as lentes EF por enquanto e aí, gostou dessa lente? 35mm f1.8 quer comprar ou alugar? é só entrar em lojinhadosmarios.com faça já a sua reserva ou compre online eu vou ficando por aqui, tchau!